A Peixada do Compadre já está com um templo no mercado. Nossa clientela é uma clientela bem selecionada. Trabalhamos com peixes, frutos do mar. E para diversificar mais o cardápio, com a necessidade dos clientes, acrescentamos a massa no horário da noite. E estamos estendendo até pela madrugada. Estamos localizados na Avenida Prudente de Moraes, 6767 Candelária. O telefone é o 2010 9222. O horário de funcionamento é de terça a quarta, das 11 da manhã até as 2 da manhã, da madrugada. E de quinta a sábado, de 11 da manhã até as 4 da manhã e no domingo de 11 até a meia-noite. Esperamos vocês aqui. Nós, do restaurante Peixada do Compadre, acreditamos no futebol potiguar e por isso apoiamos o programa Torcedor Fiel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho